Agora sim, Jorassi Júnior, agora sim, Duda, a pessoa vai se deliciar. Vou arrasado com esse negócio do culinária ser lá da feira e eu não estar lá, tá bom? Tá na hora do Culinária na TV. Culinária na TV. Oferecimento IGA. Se sua paixão é cozinha, estude no IGA. São 110 escolas em 5 países. E hoje, bem diferente, né? Afinal, está acontecendo a feira gastronômica lá no ginásio do SESI, aqui em Porto Velho. Quem conta pra gente, quem acompanha tudo isso e quem vai cozinhar? Mentira, ela não vai cozinhar não, tá? Porque quem vai cozinhar é o Instituto IGA. Duda, conta pra gente, tá feliz, né? Vai comer. Óbvio, né, bebê? Tô tão feliz que o Culinária na TV hoje é comigo. Pensa na alegria. Mulher, tu não fica com inveja, não. Toda semana tu tá aí comendo. Deixa comigo só hoje, pelo amor de Deus. Olha que alegria, Culinária na TV, começando hoje. Olha só, gente, nada mais, nada menos que o diretor acadêmico do Grupo IGA, que está aqui. Que honra, seja bem-vindo. Tudo bem? Muito legal estar aqui em Porto Velho. Agradecer vocês de novo pela participação. Tô com algumas surpresas hoje, né? Peixes regionais, a gente vai fazer uma cura de peixe, uma técnica que eu venho dando essas aulas por todo o Brasil, América do Sul. É bem bacana, bem tropical. Usei a manga daqui, a manga rosa, um pouquinho de morango, o próprio tambaqui, o próprio pirarucu e a dourada. Show de bola, então vamos lá começar isso, que eu já estou ansiosa, viu, meu amigo chefe? O que a gente vai precisar aí para começar? Porque eu quero saber da comida, meu povo, porque eu tô aqui para isso, não trabalhando não, na minha cabeça. Primeiro, são processos, né? A gente trabalha com processos aqui. Então, qual é o primeiro processo? A salga dele. O que eu tenho na salga? Se puder me acompanhar com a câmera aqui. Eu tenho todos esses elementos. Eu tenho o sal grosso, o açúcar mascavo, tá? O processo de cura, ele tem quase antes de Cristo já, num processo de preservação da proteína, né? Canela. Eu tenho aqui a páprica doce, a páprica picante junto. Um pouco de cúrcuma, cinco tipos de pimenta. E toda essa mistura vira esse sal com mascavo, ok? Esse sal com mascavo eu coloco no peixe. Dependendo da altura do peixe, eu trabalho de 24 horas a 48 horas. Então, no caso aqui, tá 24 horas. Eu tenho aqui um salmão, tá? Curado. Se eu puxar aqui, vocês vão ver. Tá? Bem bacana. Eu tenho aqui o pirarucu. Peixe alto, lombo alto. Então, tem que deixar mais tempo, tá? E aqui eu tenho a dourada. Desse processo aqui, normalmente, a gente lava ele e testa a quantidade de sal que eu tenho nesse peixe. E a impressão que dá, assim, a gente que é leiga, é que esse tanto de sal vai salgar e muita comida, mas não é assim que funciona, né, chefe? Não. Normalmente, o sal, ele vai retirar toda a albumina do peixe e vai deixar esse peixe mais tenro. e o sal sempre aflora os sabores, né? O sal é um conservante e ele aflora os sabores também. Então, é bem bacana, tá? Então, eu vou passar para os nossos alunos aqui. Eu vou pegar esse peixe, que eu dei uma lavadinha nele. Você tá vendo aí toda a equipe do IGA preparada. Lembrando que a feira começou ontem, vai até amanhã. Você pode vir aqui no stand do IGA, que é em parceria com a SIC TV também. A partir das 14 horas, a feira já está aberta aqui no SESI, viu? E olha só, vamos continuar aqui a receita. Enxuga o peixe, ok? Esse é o salmão, é isso? Ou é o pirarucu? Esse é o pirarucu. Eu vou retirar o couro dele. E aqui eu já tenho ele praticamente curado, né? Aqui eu já consigo comer ele assim, numa salada, é bem bacana, tá? E eu vou fazer um outro processo agora, vou dar mais uma limpadinha nessa borda. E aqui. Vou fazer um processo de defumação. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o mascavo e todas as especiarias que foram no peixe, tá? Eu faço um caramelo disso junto com o arroz, o arroz ajuda o caramelo a não queimar. Coloco o peixe aqui, ok? Tampo. Gente, que coisa chique! Aquela que nunca vê essas coisas. Isso dá pra fazer em casa, né? Isso é bem legal. A gente usa o hachi e tal, tudo. É, eu coloquei uma camada de açúcar com as especiarias, outra camada de arroz, uma camada de açúcar novamente com as especiarias. Eu coloco o hachi, que é o palitinho japonês, pro peixe não entrar em contato com o calor tão forte, né? E aqui agora eu tô defumando ele, tá? Normalmente esse processo aqui, ele leva de 10 a 15 minutos. Ou outra coisa que nós podemos fazer, Duda, é, chega nesse processo que sumiu o peixe aqui, né? Se vocês olharem, o peixe desapareceu na fumaça ali, ó. É verdade. Vou abrir até pra vocês verem, ele vai aparecer e voltar. Olha lá. Oi, neném! Coisa linda! Ele tá ali defumando. Outro processo legal também é a hora que ele some na fumaça, você desliga o fogo e aguarda 30 minutos. É o correto, né? Aqui a gente não tem tanto tempo, eu vou acelerar esse processo, né? E vamos fazer um empratado com ele, né? Certo. Você quer mostrar essa empratação neste momento agora? Ou a gente volta daqui a pouquinho? Vamos lá, então. Eu queria ver, eu tô curiosa também, vai ficar bem bonita. Eu estava curiando o seu trabalho, viu, chefe? Vi que você tem, você faz, na verdade, uma arte. Juracir Júnior que tá lá, ele gosta muito dessa das artes, sabe? E aí, o seu prato, além da comida que deve ser muito boa, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês, tem toda essa preocupação da beleza, da estética e principalmente da arte, porque é uma arte, né? A culinária é uma arte que tem que ter bom senso. Muita gente faz coisa bonita, mas que não é saborosa. Então a gente tem que ter estudo, tem que buscar uma boa escola, isso é importante, uma boa escola estuda princípios. Essas receitas são só princípios, é uma técnica de cura, né? Um coli de manga, um coli de morango, que é uma calda de morango e manga fresca. Um cracker que a gente fez aqui, que são multigrain, que é um cracker com chia. Esses que vendem em lojas naturais, a gente vai passar a receita também, é bem interessante. Com esse mesmo cracker eu posso fazer decorações. Mas um bom pré-preparo é super importante também, né? Você ter um bom pré-preparo é vital pra qualquer preparação. Na verdade, tudo isso aqui eu venho fazendo pelo Brasil há tempos. Cada ano a gente determina uma aula e eu venho mostrando esse processo. Eu estava em Maciel outro dia, tinha um pescador na aula que era aluno nosso, falou, pô, que bacana, eu jogava muito peixe fora e agora eu vou começar a fazer essa cura e depois você pode pôr no vácuo, guardar ele, então é bem interessante. Bom, começando do final pro início, nós temos as decorações, que eu tenho um coulis de manga, que eu processei a manga, tá? Com um pouquinho de vinho branco, ok? E coloquei páprica picante, canela e gengibre. Totalmente demais também esse prato que a gente está fazendo aqui com o chefe André Otero. A gente está preparando um pirarucu bem diferente. Ele já, inclusive, começou a empratação, começou as artes, viu, Girassi Júnior? As artes que começou. Fala um pouquinho dessa empratação. Desculpa, Duda. Coloquei aqui o coulis de manga, tá? O coulis de manga eu coloquei um pouquinho de curry e aqui eu coloquei o coulis de morango. Então a gente vai começar a trabalhar empratamento. Ai, que chique, gente! Olha isso, eu não consigo fazer isso nem no papel desenhando, tanto mais que em comida. O agrião com a manga combina muito, né? Então eu estou usando o mini agrião aqui. Nossa, gente, se fosse eu ia ter ficado horroroso. Ainda bem que não me colocaram pra cozinhar, só pra comer mesmo. Aqui. Queria que dê um take no peixe aqui. Olha que bacana, ó. Defumado. Olha a cor dele, que linda. Vou tirar daqui pra vocês verem no contraste do prato branco aqui, ó. E o cheiro, meus amigos, que eu estou sentindo aqui não é brincadeira, não. Obrigada. Obrigada, produção. Bacana, né? Lindo. Defumadíssimo. Bem bacana, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou usar um pedaço dele. Ai, meu Deus. É hoje que o filho chora e a mãe não vê. Olha aí. Olha isso aí. Pensa, meu amigo. Olha que bacana, ó. Ele está curado, defumado a quente por fora. Você tem todas as texturas possíveis aqui, né? Super legal. Vou pegar um pouquinho do gergelim, colocar na tábua, vou passar essas costas dele no gergelim, colocar esse peixe aqui. Gente, não dá nem vontade de comer pra não destruir o prato, né? Mas eu vou comer mesmo assim, tá? Porque, né, sou dessas. Tem batatinhas. Tem batatinhas, olha só. Papas bravas. Acho chique demais. Como que é feita essa batatinha? Ela é feita com páprica, um pouquinho de mascavo. Eu gosto muito de usar mascavo na comida, né? E a gente coloca no forno com um pouquinho de alecrim. Então ela fica bem saborosa, é rapidinho de fazer, é muito fácil, tá? Vou finalizar agora com o meu alimento decorativo aqui, que a receita vai estar no site, que é o Cracker. Olha que bacana. Eu não vou saber comer isso não, chefe. Eu vou te dar o rachim, eu te ajudo aqui. Que coisa linda, Brasil. Ainda vai ter mais coisas nesse prato? Gente, eu não vou saber comer. Não, eu vou sim. Vai dar tudo certo. Tomatinho, cereja. Aqui. Coitadinha. O que mais? Sim, é mesmo. Isso aí. Tcharam! Que coisa mais linda! Eu vou cortar um pedacinho aqui pra você experimentar. Ai, obrigada, viu? Deus abençoe. E vou colocar um pouquinho doculi aqui. Gente. Que é os sabores que tem no prato, assim você me fala. E vou finalizar com uma surpresa rapidão, bem rápida aqui na mesa, com o tambaqui. Eu fiz um sashimi e vou mostrar pra você. Mas eu posso ir comendo, né? Pode. Iba! Por favor, bolota, faça a honra aqui, segura aqui. Gente. Ai, vou comer. Meu Deus, estou muito emocionada. Bom? Gostoso? Desculpa, Renatinha. Mas você perdeu o melhor culinário da TV. Foi ótimo. Parabéns, meu amigo. Olha! Olha, eu vou finalizar com uma super coisa diferente que vocês não... Acho que é legal vocês verem que é um trabalho que a gente vem fazendo também aqui no Brasil. Vou deixar esse prato aqui na ponta, ok? E olha que legal, gente. Daqui a pouquinho, às 14 horas, a feira já abre. O Iga está aqui, ó, no stand juntinho com a SIC TV. Você pode vir. Inclusive, tem cursos aqui oferecidos pelo Iga. Tem também palestras. Então, você pode vir, aproveitar, né? Na verdade, a feira é feita pra isso, né? São trocas de experiências entre os restaurantes, os bares. Então, você pode vir aqui. Inclusive, olha só, a gente está tendo uma aula aqui pra todo o estado de Rondônia com o nosso amigo, o chefe André Altero, que ele é muito conhecido pela arte que ele faz com os pratos dele. Ele está fazendo um aqui agora ao vivo pra gente. E aí, toda a equipe do Iga está aqui o dia todo, até às 21 horas, pra você também aprender. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Mandar um abraço pro Juracy, né? Se eu estragar a bancada dele, depois ele manda a conta pra gente. São os próprios elementos que estão no prato, ok? A gente vai usar aqui, fazer uma linha de montagem que está usando muito hoje, que é uma parte mais artística, vamos dizer assim. E eu estou usando o tambaqui. Eu usei o tambaqui, eu fiz um sashimi com o tambaqui, né? E eu vou começar agora a mostrar pra vocês rapidinho pra gente finalizar. Olha que bacana. Eu acho que fica demais isso daí, viu? Olha, se manchar essa mesa, a culpa é do Juracy. Quem falou foi o chefe André Otero, ele que vai pagar, né? A gente não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Agora eu estou com a alface aqui, né? Eu vou montar virado pra lá, que é onde está a câmera. Essa folhinha é o quê? Alface. Alface, bebê. Eu estou tão acostumada aqui a falar as coisas chicas, eu não sei o nome, aí a gente vê uma coisa verde, o que é isso? É um... West Cricorabraia, Brash? Não, é alface mesmo. Que bom, conheço, alface eu conheço. Tem que curados, né? Eu tenho aqui... O tambaqui curado. Olha o tambaqui, a cor que ele ficou, que bacana. E as pessoas comem na mesa mesmo, assim? Geralmente comem com raxi, né? A gente vai finalizar comendo, nós vamos comer com raxi, eu e você. Ai, que delícia, já vamos sair aqui, viu? Mas pode deixar meu almoço aí na TV, que eu também vou querer quando eu voltar. Vocês não vêm comer meu almoço não, viu? Estou dizendo. Tomatinho. Tomates. Esse balcão nunca esteve tão bonito, viu, meu povo? Olha que coisa linda, é uma arte mesmo, parece um quadro. Mas é melhor que pode comer. É bacana, a ideia é algo artístico, que tudo aqui é comestível, é bem bacana. Como que você começou a fazer isso, chefe, ter essa ideia? Eu gosto de trabalhar muito com coisas que tem elementos de confeitaria e a salgado, né? Então aqui você olha, tem um... Quem olha, às vezes acha que meus pratos são algo da confeitaria, mas não é. Olha que coisa bonita, tem altura, disposição, né? Então a gente sempre vai aprimorando, vai buscando coisas novas, é uma vida, são 30 anos na cozinha, trabalhando quase todo dia, então a gente tem que criar. Não tem outra maneira. Com docência também, né? É, exatamente. Tem que ou criar ou morre. É, meu amigo, a gente vai criar então, né? Porque morrer não está nos nossos planos. Vai a batatinha também, que eu estou ansiosa para comer essa batatinha, meu povo. E está bonito demais o Brasil. E esse pratinho aqui, eu não sei nem para onde começar mais, mas daqui a pouco eu vou estar aqui na feira para aprender tudo com o Iga, que o Iga vai estar dando palestras. Eu gosto muito da confeitaria com, é, a confeitaria no salgado, né? Então aqui eu usei um chantilly de curry e páprica, tá? Chantilly salgado. Sim, chantilly salgado. E vou finalizar com ele. Que coisa linda, Brasil. Viu, mãe? Quando eu sujar a mesa toda, não é que eu estou fazendo bagunça, eu estou fazendo um prato com arte, entendeu? Tem toda uma história envolvida. Eu vou ver se a senhora brigar, tem que achar bonito, tirar foto. Posso ficar famosa, igual o chefe André. Já pensou? Olha, eu quero que você prove esse chantilly, que ele é bem bacana. Principalmente com o peixe. Provae comigo, eu estou aqui por causa disso, vocês sabem, né? Eu, lá na TV, chefe, não sei se vocês sabem, mas eu fico ameaçando todo mundo que eu não vou trabalhar enquanto não botarem pautas de comida para mim, entendeu? Hum, hum. Bom? Hum, hum. Sem mais. Vou finalizar ele. Meu Deus do céu. Achei que ia cair em mim, mas não caiu não. Ai, tem a assinatura dele, meu Deus. Ai, fiquei até arrepiada. Que coisa linda. Ai, não, não dá vontade de comer, não. Não dá vontade de tirar foto para o resto da vida, desse negócio, ficar aqui. Ai. O que linda cabe? É legal isso aqui que sempre cabe algo a mais, né? Com o gergelinho branco. Preto. E aí, como é que a gente faz para comer? Com o hachi? Ou a gente sai lambendo esse molho? Como é que é? Com o hachi, né? Com o hachi? Então, está ótimo. Também pode lamber o molho, é diversão. É bacana. Cadê meu hachi, gente? Bolota, me ajuda aqui, bebê, pelo amor de Deus, que eu estou aqui ansiosa. Mas olha que bonito. Segura aqui para nós. Muito lindo. Parabéns, chefe. As honras. Ai, gente, eu estou muito feliz que eu peguei o prato mais chique do Culinário da TV de todos os tempos, entendeu? E se não fosse pelo programa, eu queria agradecer que eu jamais comeria uma coisa tão chique assim na minha vida, que eu não sei nem o nome das coisas, mas eu estou feliz demais. Vou comer, vou comer agora. Ele vai fazer uma assinatura aqui do babado. Presta atenção aí nas artes. Isso não é qualquer prato, não. Não, eu duvido que alguém já fez um prato desse aí no Câmera Mais. É só comigo. Chefe, obrigada. Arrasou. Vem aqui, vem aqui do meu lado, pelo amor de Deus, que eu estou muito feliz. Este é o prato das artes. Parabéns. Olha, muito obrigado mesmo por fazer as honras aqui no nosso programa, né? A gente sabe que você tem uma agenda muito cheia. Carinho muito especial aqui por Porto Velho. A gastronomia aqui é muito diferente para mim. E toda vez que eu venho aqui, eu fico emocionado com os sabores, com tudo. A recepção de vocês também é muito legal. E você vai ficar aqui na feira até amanhã? Vou ficar até hoje. Hoje à tarde tem cursos, palestras? Vou dar uma palestra aqui hoje, às 16 horas, e outra aula às 19 horas, pessoal. Vem para cá que a gente vai mostrar um pouco da nossa arte. É isso aí, você vai conhecer o chefe de perto, já pensou? Agora eu vou comer, tá, bebê? Por favor, chega o meu momento. Eu vou comer e roda a vinheta, bebê, que eu não sou nem obrigada a ficar aqui mais sem comer isso aqui. E aí Beijo. Pou, 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 relaxa que eu quero você. Relaxa que eu quero prazer. Relaxa que a noite promete. Culinária na TV. Oferecimento IGA. Se sua paixão é cozinha, estude no IGA. São 110 escolas em 5 países.